Quais são os 10 FIIs mais baratos e mais rentáveis do mercado financeiro, você sabe? Então, este vídeo é para você, para que você possa ter bom conteúdo, boa informação, planejando médio e longo prazo, buscando um projeto de vida, sim, melhorar a qualidade de vida de sua família. E aqui no canal Ações e Moedas, já vamos passar para você então, esses 10 fundos imobiliários baratos e mais rentáveis do mercado. Já acompanhando também o pessoal aqui que vem fazendo essa matéria bem legal, que se alinha com a nossa estratégia aqui do canal Ações e Moedas. Então, se você gosta de bom conteúdo, voltado à parte de ações, criptomoedas e os fundos imobiliários, buscando potencializar o seu capital no mercado financeiro, na nossa Bolsa de Valores Brasileira, a B3, aproveite e já se inscreva no canal, clique principalmente no sino, para que você receba rapidamente o novo vídeo. E claro também, já deixe o seu like motivando o canal Ações e Moedas. Já pegando aqui para você, sem demora, o nosso então Investidor 10. Você pode estar utilizando Status Invest, entre outras possibilidades, mas hoje vamos buscar para você todos os indicadores e esses 10 FIIs que estão aqui, segundo o pessoal da matéria também, passando aqui um melhor movimento de ser mais barato e mais rentável também. Já começando aqui, esse primeiro já é conhecido de muitos amigos, é o TORDI11. Sim, esse fundo imobiliário veio fazendo toda aquela parte corretiva no mercado, onde então ele é um fundo de segmento híbrido, tijolo e desenvolvimento. Então o pessoal aqui, nessa matéria, vem buscando os últimos dividend yield dos últimos 12 meses e também o seu preço, o seu valor patrimonial. Esses dois indicadores que para eles e também em nossa estratégia, colocaremos mais dois indicadores para que se alinhem e a gente traça então a nossa meta, a nossa estratégia, colocando sempre pautadamente, não entre no mercado financeiro sem saber do que se trata o seu fundo imobiliário e tendo previamente uma estratégia. Então aqui vem mostrando para nós que nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade aqui de 16,23%. Então aqui é um dividend yield bem interessante nos últimos 12 meses e mostra para nós também aqui o seu preço valor patrimonial de 0,31%. Então aí observamos um certo desconto junto a ele, mas também cabe um risco um pouco maior. Não é porque está com desconto que é só alegria, amigos. Você pode ser pego por mais volatilidade negativa no mercado. Nada que está, o pessoal diz aí, tão abaixo que não pode ficar um pouco mais abaixo então da sua cotação. E aqui ó, valorização dos últimos 12 meses, vem mostrando ser negativa. Menos 52,51% no Tord11, o Tordesilhas. Então aqui ó, já é o nosso primeiro fundo imobiliário citado pelo pessoal. Já buscando para vocês também aqui ó, segundo fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário também é bem interessante de ser estudado para que você possa estar observando também essa parte então de volatilidade do mercado. Já se trata aqui ó, do segmento de lajes corporativas. E também vem mencionado aqui o indicador aqui ó, do seu dividend yield dos últimos 12 meses em 12,44%. Vem também aqui ó, preço ou valor patrimonial 0,33%. E também desvalorização amigos, acreditem, menos 53,35%. Então sim, você tem que estar atento a toda a movimentação. Não é porque estamos falando para vocês aqui ó, um estudo alinhado com essa matéria que já vou passando para vocês aqui, desse pessoal que está estudando também, vendo as melhores possibilidades no mercado, que você possa fazer um all-in em um ativo. Nunca pense nisso, pense sempre em estar estudando, buscando. Cada um tem o seu tamanho para estar investindo e também, claro, tem a sua estratégia. Então aqui já é legal que a gente possa mostrar para você o terceiro fundo imobiliário que já vem sendo pontuado aqui na matéria. VSLH11. Sim, o VSLH11 está sendo estudado aqui no canal Ações e Moedas. Nós estamos posicionados nele e você tem também toda essa parte de movimentação informada aqui, dividend yield, últimos 12 meses, 19,16%. Não é que a rentabilidade de hoje possa futuramente ser a mesma. Não, estamos em renda variável. O mercado financeiro tem volatilidade, oscilação, tanto da cotação quanto do dividend yield. E aqui você vê um preço ou valor patrimonial informado pelo pessoal do investidor 10, 0,52%. E também vem com desvalorização, menos 37,41%. Será que voltará então a sua cotação do ano passado buscando em R$9,10, R$9,15? Já coloque nos comentários também se você está posicionado em algum desses três fundos imobiliários citados até agora, mas fique atento que os próximos é bem mais interessante que você possa estar aí salientando então a sua pesquisa, o seu estudo junto ao mercado financeiro. Já buscando para você então aqui o nosso quarto fundo imobiliário que já vem aqui, HCTR11. Esse fundo imobiliário também é legal para que você possa estar estudando vendo a volatilidade do mercado, dividend yield, na casa aqui de 19,26% nos últimos 12 meses. E aqui já mostra para nós também preço ou valor patrimonial de 0,54%. Coloque sim nos comentários. Tendo uma visão médio-longo prazo no mercado, buscando um projeto mais compacto para que você possa mudar de vida, sim, buscar a sua liberdade financeira. Aqui acreditamos que todos estão aqui em busca disso. Ter sim as suas contas pagas pelo mercado financeiro. Não é tão bom você poder estar trabalhando com o que gosta logo mais no futuro e saber que você tem um respaldo que irá garantir então todas as suas contas mensais. Mas isso você pode concluir no futuro já tendo boas atitudes hoje, estudando pautadamente e fazendo então boas ações do mercado. Então aqui também mostra para nós desvalorização. Então, menos 40,31% nesses últimos 12 meses. E agora o nosso quinto fundo imobiliário já vem mostrando para nós aqui o DEVA11. Sim, você já conhece aqui no canal Ações e Moedas. Já fizemos aqui um vídeo anterior. Se você ainda não viu, aproveite, entre em nossa playlist na parte difícil e tem assim sempre bom conteúdo para os seus estudos. E aqui então, você já observa comigo, movimentação de dividend yield também. Em últimos 12 meses, na casa 17,60%. Preço valor patrimonial um pouquinho a mais que os anteriores, 0,66%, mas ainda tendo um certo desconto. Desvalorização também, menos 28,21% nesses últimos 12 meses. Por que falo desvalorização? Porque muitos amigos foram comprando aí o fundo imobiliário relacional DEVA11 ou anteriores e agora estão observando também a sua carteira em correção. Um amigo que entrou no começo do ano está observando então correção muito forte em sua carteira. Estão muito preocupados, mas acreditamos que todos, antes de comprar, tiveram a passimônia de estar estudando e também fazendo uma estratégia médio e longo prazo. Para que não seja pego por volatilidade do mercado e não saber então o que estariam fazendo agora. Então aqui, você já vê comigo também o nosso sexto fundo imobiliário. Para que você já possa ter aqui mais uma informação legal. É o RECT11. Sim, você observa comigo aqui, esse fundo imobiliário é voltado ao segmento de lajes corporativas. Que mostra para nós também aqui, falo para vocês, diversificação. Falamos para vocês no momento aqui, de fundo híbrido, tijolo, desenvolvimento, lajes corporativas, os recebidos, os CRIs e mais um lajes corporativas, o RECT11. Então aqui, dividend yield, últimos 12 meses, de 11,95%. Apresenta aqui um preço valor patrimonial de 0,55%. E aqui, valorização, uma pequena desvalorização de 0,88% no momento dessa gravação. Então aqui, você está vendo que tem oportunidades de estudo junto ao mercado financeiro, para quem quer sim, gradativamente, atentamente, buscar as melhores maneiras de potencializar o seu capital também. Já vou buscando para vocês aqui, o nosso sétimo fundo imobiliário, que é o BCRI11. Já coloque nos comentários se você já tinha ouvido falar desse fundo imobiliário BCR11, para que a gente possa trocar boas ideias sempre. Banesses recebíveis imobiliários e outro fundo imobiliário, então voltado à parte dos CRIs, que mostra para nós também aqui, seu dividend yield dos últimos 12 meses em 15,74%. Um preço valor patrimonial, 0,80%, um pouco a mais que os anteriores que sofreram, muito mais então com essa parte corretiva. E também a desvalorização dos últimos 12 meses na casa, de 17,49%. Então, estamos buscando aqui, bom conteúdo, bom estudo no mercado financeiro, com boas matérias, que possam se aliar ao nosso estudo. E claro, que você pode estar em sua casa também, fazendo a sua estratégia médio-longo prazo. Agora aqui, o nosso outro fundo imobiliário bem interessante, o oitavo, que é o VCR11. Esse fundo imobiliário também, ele é bem interessante, onde vem mostrando para nós aqui também, claro, na parte de recebíveis, onde estamos vendo aqui, maior movimentação de dividend yield, a maior valorização aqui de 16,80%. Já mostra então, preço valor patrimonial muito abaixo, então vamos dizer assim, par de desconto frente aos anteriores. Mas aqui, 0,91%. Desvalorização também, no momento da gravação, menos 14,82%. Esse é o Vince Credit, que muitos amigos aqui do canal também já vinham perguntando há um tempo, estamos estudando aqui também, já observando com essa parte então relacionada ainda de implência e selic, se podemos estar colocando ou não em nossa carteira logo mais. E você que está acompanhando o canal Ações e Moedas, logo mais estará sabendo também. Então aqui é um fundo também barato, de R$ 8,72, pagando o dividendo, até bem interessante, frente, claro, que é parte de papéis, tem todo o risco acoplado junto a ele. E temos aqui também BLMG11. Já coloque nos comentários se você já ouviu falar a respeito desse fundo imobiliário, que você já vê comigo aqui, também a sua parte de dividend yield, já é um fundo imobiliário voltado à logística, para que você possa se estudar como diversificar a sua carteira. Dividend yield, últimos 12 meses, 13,79%. Dividend yield também trabalhando abaixo de 1,0%, como eu falo para vocês, temos aí um estudo de um descontinho. 1,01 já é um ágil ocorrendo junto ao ativo que você quer estudar. Então aqui 0,75%, movimento de desvalorização também, últimos 12 meses, menos 0,55%. Então aqui você já tem esse outro fundo imobiliário, parte de logística, para ser estudado. E agora o nosso décimo fundo imobiliário, para que você possa sim estar vendo aí tudo que é interessante para a sua carteira, observando volatilidade do mercado. E esse apresenta para nós aqui, o TGAR TGAR11, já mostra para nós aqui, que já tem valorização frente a todos esses anteriores. Esse é híbrido, tijolo e desenvolvimento, para que você possa ter uma volatilidade um pouco menor também. 22,47% de valorização nos últimos 12 meses, mostra para nós aqui também um certo descontinho de 0,95%. E também dividend yield, pagando aqui, últimos 12 meses, 14,33%. Então aqui, esse estudo focado pelo pessoal aqui da Orama Investimentos, veio mostrando para nós aqui, sempre parte desses dois indicadores, dividend yield de 12 meses e também o preço e valor patrimonial. Eu acrescento junto aos meus estudos aqui, mais dois outros indicadores, para que a gente possa estar vendo também se é interessante ou não para a minha carteira. Já coloca nos comentários também como você leva o seu estudo. Eu acrescento a parte também de liquidez diária, para que a gente possa ver se é interessante ou não estarmos posicionados nesse fundo imobiliário. E também observe sempre a taxa de administração, que mostra aqui para nós, de 1,50% ao ano. Então amigos, um vídeo bem rápido, focado nesta parte então bem interessante, dos 10 FIIs mais baratos e mais rentáveis no mercado financeiro, segundo o pessoal da Orama Investimentos. Obrigado pela parceria de vocês, logo mais voltamos.